Olá pessoal, vamos conhecer hoje algumas curiosidades sobre as bananas, mas antes já deixa um like e se inscreva para receber dicas todos os dias. As bananas podem te ajudar com sua prova na escola. Quando for fazer uma prova, tente comer uma banana. O potássio da fruta vai ajudá-la a manter o foco e pode te ajudar a melhorar suas respostas na prova. Comer duas bananas pode dar-lhe energia suficiente para um treino de 90 minutos. Banana possui vitamina B6, que regula os níveis de glicose no sangue. Essa vitamina também vai deixá-lo com mais disposição. Isso é muito bom para quem passa o dia inteiro fora trabalhando ou estudando. Chega de tristeza. Bananas podem ajudar a combater a depressão. Isto porque a banana contém uma vitamina chamada triptofano, que se converte em serotonina. A serotonina ajuda a relaxar e pode fazer você se sentir muito melhor. A vitamina B6 nas bananas também ajuda a combater o estresse relacionado com qualquer coisa de sua vida profissional e sua vida pessoal. Bananas podem aliviar a azia por causa do efeito antiácido natural que tem sobre o corpo. Esqueça os laxantes ou actívia. As bananas são ricas em fibras. Isso pode ajudar a regular os movimentos do intestino sem recorrer a laxantes. Levou uma picada de um mosquito, use banana. A parte interna da casca da banana pode amenizar as picadas de mosquito. Então da próxima vez que um inseto morder você, você pode recorrer a uma banana ao invés da pomada. Bananas podem ajudar a combater a hipertensão arterial e prevenir acidentes vasculares cerebrais. A fruta é rica em potássio e pobre em sódio, que é a combinação perfeita para lutar contra as doenças. Se você gostou da dica de hoje, deixe um gostei, se inscreva no canal e se possível comente. Obrigado!